Mas o grupo tinha um tempo determinado e vocês sabiam desse tempo determinado. Sim, isso daí, mas era uma coisa que ia, voltava. Não era para brigar, não era para a coisa não continuar, entende? Porque mesmo quando terminasse... Olha, na época, não é que foi uma briga. O sucesso, é isso que você estava perguntando, o sucesso, ele dá uma pirada nas pessoas. Quando as pessoas entram num projeto de uma gravadora, onde tem milhões investidos, porque o dinheiro não é nosso, o dinheiro é da gravadora, você tem que andar conforme aquela música, né? Se você está dentro de uma televisão, uma rede de TV, uma Globo, um SBT, existem normas de conduta que você tem que estar. E o sucesso é assim, você quando está na merda, não tem ninguém para te trazer um pedaço de pão, pagar uma conta de luz para você. Mas quando você está num suposto sucesso, existem milhões de pessoas batendo nas suas costas, falando, você é o cara, pô, por que você está aí? Então foi um momento de imaturidade. Os meninos não estavam felizes. E eles decidiram voltar para a vida deles, retomar a carreira. Só que acontece que era um contrato com uma gravadora muito forte, né? Uma gravadora que tinha investido, já tinham sido prensados 100 mil cópias do disco que tem fim de noite. E esse disco nem deu para trocar a capa, porque já estava tudo vendido, só faltava chegar na loja, a gente tinha que fazer... Você entende? Eu seguraria essa onda até o final, você entende? Porque era uma coisa boa. Mas o problema é a questão da maturidade. Eu não recrimino, porque realmente não era fácil, porque nós tínhamos que ter uma disciplina muito grande e tudo mais. Como eu já tinha perdido muito contrato, muitas situações difíceis, eu segurei muito a minha onda também, porque você tem que segurar, né? É difícil estar dentro, imagina estar fora. Então, infelizmente, eles tiveram essa decisão naquele momento e eu tive que dar sequência por causa disso, por causa de um contrato seríssimo, eu não ia bater com a gravadora, porque o projeto era da gravadora. Dri, você chegou a ficar com algum deles? Não, não dá, né, querida? Não dá. Não rolou nada? Não, não. Entendi, entendi. Olha, gente, o que todo mundo quer saber. É, mas na época eu namorava um belo de um árabe, né? Ah, era árabe? Arrasou! Arrasou!